Nós estamos em guerra, e o que Deus falou para Jó, e possivelmente falaria para você nesta manhã, é o seguinte, meu irmão, meu filho, eu vou fazer as vezes de alguém que não te ama, muitas vezes você vai ser tentado a pensar que eu te odeio, porque eu vou esmagar você, e por que o Senhor se vai fazer isso? Porque estamos em guerra, aliás, essa é a diferença do islamismo e do judaísmo, o cristianismo vem do judaísmo, e o que significa Israel? Israel é luta com Deus, interessante? Essa é a diferença porque eu não sou muçulmano e sim cristão, porque eu sou herdeiro de Moisés e não de Maomé, porque a minha religião não ensina submissão a Deus, ensina luta com Deus, mas peraí pastor, agora você bagunçou a minha cabeça, de fato, o termo submisso a Deus é muito mais politicamente correto do que o termo luta com Deus, mas é isso que significa Israel, luta com Deus, mas qual a diferença? É simples, Deus luta com você porque Deus não quer que você se submeta a Ele apenas porque Ele é grande, Ele quer que você se submeta a Ele porque você o ama, por isso que Ele luta com você, e Ele vai lutar muitas vezes, eu vou dar algumas razões pelas quais Deus luta com você, aliás na Bíblia, o Deus da Bíblia realmente Ele luta, Ele quis matar Moisés, Ele ficou na beira da estrada pronto para matar Moisés, Ele lutou com Jacó até madrugada, e uma coisa que você tem que entender é que se Deus lutasse com os poderes de Deus, não haveria luta, entenda isso? Só o fato de haver Apocalipse capítulo 12, significa que Deus está lutando com seu caráter, não com sua força, senão não haveria luta, quem pode resistir a Deus? Então Ele se humilha, Ele diminui a força dEle, e luta com você, dando até a possibilidade de resistir um pouco, porque Ele sabe que nós não resistimos, é como uma mãe, entenda a situação, imagina uma mãe com uma criança inquieta no braço, e a criança está esperneando, ela não pode colocar a criança no chão, e a criança está esperneando e chorando, eu vi isso no avião as vezes, e eu vejo a mãe lutando com a criança ali, e a criança chora, o que era mais fácil para a mãe? Dá um tranquilizante para a criança, ela apaga, e não te oferece resistência, não seria mais fácil? Mas ela prefere lutar com a criança, Deus é a mesma coisa, Deus poderia dar um tranquilizante, acabar com o meu livre-arbítrio, mas Ele prefere lutar comigo, porque Ele sabe que eu vou resisti-lo, mas na minha luta, na minha dor, Ele sabe que é um modo que eu tenho de descobrir que eu o amo, e que eu preciso dEle, então meu irmão, você nessa manhã, acorde para isso, você é Jacó, você está lutando com Deus, mas Ele te permite vencer o próprio Deus, pela graça dEle, e vencer o próprio Deus significa entender que Ele não te odeia, como se treina um lutador de UFC? Dando livros para ele ler, ou lutando com ele? É colocando no ringue e lutando, como é que um treinador treina um lutador? Brigando com ele, murro, aguenta, soco, como é que você treina um soldado em situações de guerra, e nós estamos em guerra, por isso Deus vai lutar com você, vão ver coisas que você não vai entender, então aprenda uma coisa, luta com Deus, e tem mais uma coisa que eu quero te ensinar, Jacó, num dos dados momentos, eu não ouvi o texto aqui por causa do tempo, Jacó desabafa assim, senhor, o senhor não tem olhos humanos, o senhor não sofre o que nós sofremos? Por pouco tempo, Jacó, hoje que vivemos depois da cruz, eu posso dizer, Deus se tornou humano, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é lutar com o diabo na carne, Ele sabe o que é ter medo, dor, sentimento, Ele sabe ir na cruz até Jesus, foi submisso ao Pai, mas primeiro Ele lutou com o Pai, lutou ou não lutou? O que foi o dia de semana? Uma luta, Deus, se possível, afasta-me esse cálice, e a gente às vezes coloca a coisa de uma maneira muito romântica, senhor, se possível, afasta-me, não, Jesus gritou ali, Ele esperneou, estava doendo, passa, senhor, eu não aguento, Pai, não, Jesus, me preocupa em silêncio, tá, pai, se eu só não quero passar, tudo bem, sim, tudo bem, eu me submeto, mas até na cruz, Deus, por que me desamparaste? Onde é que o Zó está? E o Pai não respondeu, mas ainda assim, eu falo, nas tuas mãos eu entrego no Espírito, eu não estou falando para você perder o seu direito de zé, luta com Deus, mas fica agarrado com Ele, deixa Ele quebrar a sua coxa, a sua costela, mas fica agarrado com Ele, eu não tenho resposta para o problema que você está passando, mas eu tenho uma solução, luta com Deus até o final, porque essa luta vai te dar caráter, mas não solte das mãos dEle, brigue com Ele até o raiar do dia, Jacó, mas não solte de Deus, Ele vai trazer a bênção para você, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se você vai passar a vida toda, mas Deus é Deus, Ele é maior do que você, e eu quero terminar a minha consideração aqui dizendo uma coisa, na sua luta, não negue que estamos em terra, nem sempre as coisas ocorrerão da maneira correta, muitas pessoas vão seguir a reforma de saúde e vão ter câncer, muitos pais vão orar e o filho vai morrer no acidente, você vai comportar e não vai ter a bolsa às vezes, mas como disse Jó capítulo 13, segundo uma tradução, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei, e é com isso que eu quero que o inferno trema, porque eu creio em Deus, mesmo lutando com Ele, mesmo sem entender o que Ele faz comigo, Ele ainda é Deus e eu não sou, e ainda que eu pergunte por que o Senhor está fazendo isso comigo, se Ele não responder nas mãos dEle, eu quero entregar o meu espírito, eu não sou da teologia da prosperidade, eu sei que a bênção existe, mas ela pertence a Deus, e como Ele vai dar, é problema dEle, o meu problema é aceitá-lo, e lutar, lutar, então não pare de lutar, e não julgue o seu irmão que está lutando, nem todo mundo tem a mesma resiliência, o que é óbvio para você, não é óbvio para o outro, alguns correm mais rápido, outros mais devagar, alguns superam, alguns batem o carro e no outro dia estão dirigindo, outros precisam de um psicólogo para tirar o trauma, não julgue o seu irmão, eu não estou querendo conhecer irmãos para terminar, dizer que Deus tolera tudo, cuidado, todos somos pecadores, mas alguns conseguem ser perversos, não brinque, existe uma diferença na guerra entre você ficar apavorado de medo dentro da casa, ou você usa o uniforme da SS, nazista, ser pecador, todos somos, perversos é perigoso.